Tendo por definição uma função definida em uma região D contida em R cúbico, sendo essa região fechada e limitada aos três planos X, Y, Z, e sendo essa região fracionada, ou seja, fragmentada em pequenos paralepípedos, como podemos ver agora aqui no gráfico, sendo esses pequenos paralepípedos relacionados a XK, YK e ZK. Cada paralepípedo terá um volume denotado por ΔVK. Em cada um, escolhe-se um ponto denotado por XK, YK, ZK, como vimos no gráfico anterior. Com isso, tem-se a soma. Essa soma é a soma de Heiman, é o somatório de K igual a 1 a N, de função de XK, YK, ZK, vezes ΔVK, sendo V o volume, não se esqueçam. Usando o volume, temos a definição de limite, em que limite de N tendendo a infinito V é igual a integral tripla de função em relação a XK, YK, ZK, ΔV. Logo, podemos concluir que o volume de uma região D fechada e limitada no espaço é dado pela integral V é igual a integral tripla de DV, e esta integral sendo da região D. Vamos partir agora para um exemplo. Neste exemplo, nós vamos esboçar um sólido, cujo volume é dado pela integral de DY de 0 a 1, integral variando de 0 a 1, DZ variando de 0 a raiz de 1 menos X ao quadrado, e DX variando de 0 a 2. Então, logo, como já foram dados os limites, podemos aqui definir com mais precisão que X é o quê? X é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Z é maior ou igual a 0 e menor ou igual a raiz de 1 menos X ao quadrado. E Y, como vimos, é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Partindo para o gráfico de algebra, nós fizemos no geolgebra, temos aí, lembrando que onde está, tem a X igual a 0, temos um ponto aqui em 0, e Z, o que nos identifica essa circunferência, por quê? Porque Z é igual a raiz de 1 menos X ao quadrado. Isso nos dá a ideia de uma circunferência. Então, partindo do ponto de 1, de X, 0, a Y ou a Z igual a 1, medindo o arco dessa circunferência, o raio. Sendo para Y igual a Z, vamos refletir este ponto de Z, fazendo uma paralela a Y. E formamos, então, assim, dando uma ligeira lembrança de uma calha. E aqui está o nosso gráfico, já na forma, o esboço do volume. E aí E aí